Agora nós vamos calcular aqui o que a gente precisa fazer, nós vamos nos planejar na questão dos anúncios. Então, a gente vai primeiro desenhar com bastante riqueza de detalhes o nosso cenário atual e depois a gente vai pegando aqui algumas estratégias para atingir a nossa meta. Então, primeiro de tudo, quanto que você investe hoje em anúncios? Ah, no Google eu invisto mil reais, no Instagram mais mil e no Facebook mais mil reais. Aí qual que é o tráfego que gera, ou seja, quantas pessoas clicam nos seus anúncios? Aí, no Google mil cliques, no Instagram mil cliques e no Facebook 500 cliques, por exemplo. Automaticamente a gente tem aqui qual que é o custo por clique, a gente vê que no Facebook, aqui no meu exemplo, o custo por clique está sendo um dos mais caros. Aí a gente coloca aqui um exemplo de taxa de conversão que está acontecendo agora. Aqui a gente vai ver qual que é a quantidade de pedidos, de conversões que acontecem com este investimento. Aí aqui eu coloquei um valor de ticket médio, que a gente pode ter hoje. E aqui vai me trazer o montante de vendas que acontece hoje com este investimento. A gente vê que está bem fraquinho. Com 3 mil de investimentos, nós estamos faturando apenas 750 reais, o que é relativamente pouco. E a nossa meta, que a gente colocou lá na nossa planilha, é vender 3 mil reais em Google, 1 mil reais em Instagram e pelo Facebook vender 500 reais pelo menos. E aí então a gente teria uma meta de 4 mil e 500 reais em vendas no mês. E aí o que a gente pode fazer então? Diferente do SEO, as estratégias de anúncios, a gente pode mexer em alguns parafusos aqui e conseguir atingir a nossa meta mais rapidamente. Então, a primeira estratégia que eu te convido a pensar, que vamos dizer, é uma das mais fáceis. Você pode mudar o investimento que você faz hoje. Se hoje você investe mil e se você começasse a investir 2 mil reais em cada canal, qual que seria o impacto disso na sua estratégia? Aí você fala, ah, mudando apenas esse valor, que é o investimento, ou seja, a estratégia é aumentar o investimento, a gente teria esse montante de tráfego, esse montante aqui do custo por clique, com essa taxa de conversão, esse total de pedidos, tal, tal, tal. No final do período, a gente estaria aqui já com 1.500 reais em vendas. Opa, melhorou um pouco. A gente queria chegar em 4.500, mas dobrando aqui o valor do investimento, a gente já dobrou o nosso resultado. Mas ainda assim, não está muito legal, não está um dos melhores resultados. Então, vamos tentar melhorar mais uma coisa. E aí, é o quê? Por exemplo, reduzir o custo por clique. Então, a gente vai aqui para a próxima estratégia de reduzir o custo por clique. E, supondo que você conseguiu aumentar ali o investimento para 2 mil, e você conseguiu baixar o custo por clique pela metade. Aí, você coloca aqui o valor que você estima que consegue atingir por custo por clique. E aí, de onde que vem esse valor, Daniel? Você vai fazer testes, comprar palavras-chave, por exemplo, no Google, que são mais baratas, vai verificar se você consegue baixar o custo por clique de 1 real para 50 centavos. Nas suas estratégias de Instagram e Facebook, criar novas artes, novos banners, novos criativos, para que o clique fique mais barato, que você consiga fazer segmentações de público melhores, etc, etc. E aí, esse resultado aqui, reduzindo o custo por clique, já faz com que, mantendo nossa taxa de conversão, etc, a gente já consiga chegar no montante de vendas de 3 mil reais em vendas. Então, já melhorou aqui um bocadinho. Aí, obviamente, isso aqui não é a única coisa, o único parafuso que a gente pode apertar. Você também pode trabalhar uma estratégia de tentar o quê? Aumentar a sua taxa de conversão. No nosso exemplo, a gente vem com uma taxa de conversão de 0,3%. Mas, o que aconteceria se essa taxa de conversão subisse para 0,5%? A gente já mantendo esses elementos aqui que a gente melhorou, e adicionando também a melhoria da taxa de conversão, a gente vê que a gente já vai conseguir melhorar o resultado em vendas para 5 mil reais. Então, já está interessante. Imagina só, então, se a taxa de conversão fosse 1%. Olha só. Melhoramos de 0,3% para 1%. Já atingiríamos a meta de 10 mil reais em venda, ultrapassando tranquilamente a nossa meta que a gente definiu lá no começo. Então, esse já é mais um ponto que você pode trabalhar. E, Daniel, como que eu melhoro a minha taxa de conversão? Aí você pode melhorar a sua página de vendas, a sua landing page, a descrição do seu produto, a sua página do seu produto. Aí você precisa fazer todo um estudo de usabilidade. Tem um vídeo aqui no canal que a gente vai deixar aí na descrição, onde, por exemplo, eu te ensino a utilizar a ferramenta Hotjar para você avaliar como que está a experiência de navegação do seu usuário aí no seu site e identificar pontos de atrito. Aí você vai melhorar aquele ponto de atrito para que mais pessoas avancem no seu processo de compra, chegando no carrinho ou na página de pedido de orçamento e assim por diante. Então, esse aqui é mais um ponto que você pode vir a trabalhar. E, por fim, um último ponto ainda que você pode trabalhar é o quê? O seu ticket médio. Às vezes, você fazendo um combo, onde você vai estimular que as pessoas comprem um produto um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, né? Tem um valor maior. Ou, quem sabe, até mesmo reajustar o valor dos seus produtos. Tudo isso você vai conseguir influenciar no seu ticket médio. E aí, você mexendo um pouquinho, R$10,00 a mais por venda, né? Que é o seu ticket médio. A gente já vai saltar aqui para R$11,00 em vendas. Se a gente for aumentando, então, em R$2,00 em investimento, reduzindo o custo por clique, mexendo na taxa de conversão e aumentando um pouquinho o ticket médio. Se você quiser ir brincando aqui com esses números dados, Daniel, eu não consigo aumentar tudo aqui esses valores. Eu vou ter que manter aqui em R$1,00 em Google, em Instagram e R$1,00 no Facebook. Ó, ainda assim, mantendo R$1,00 em cada um desses dois aqui, no final, mexendo em todos esses elementos que a gente brincou aqui na planilha, dá R$7,700, já é mais do que a nossa meta. E se a gente manter R$1,00 aqui no Google, qual que é o efeito disso? Opa, ainda vai dar R$5,500. A gente vai investir R$3,000 nas plataformas de anúncios e vamos vender R$5,500. Já está mais interessante do que o cenário inicial. E nós batemos a nossa meta aqui de R$4,500, que foi o que a gente colocou lá no começo. Então, são alguns caminhos que você pode seguir. Mexer no seu investimento, reduzir o seu custo por clique, aumentar a sua taxa de conversão e mexer no seu ticket médio, né? Melhorar o seu ticket médio. São elementos que você pode ir empilhando essas melhorias para atingir a sua meta. E isso aqui você consegue fazer já no primeiro mês. Se você conseguir fazer tudo isso certinho, basta colocar tudo em prática. Mas é possível desde janeiro você já mudar o seu cenário. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri